O sogro do piloto do avião que levava a Chapecoense pediu desculpas pelo acidente. Ele disse também que o genro Miguel Quiroga era bastante experiente. Seguro que se ele tem consciência, a alma deles está balada igual que a nossa. Nós queremos uma vez mais pedir perdão no nome dele, se cabe a possibilidade. O Brasil deve estar consciente que é um profissional competente, com muita experiência. Vou em África, Europa, no Brasil, vou com seleções como a Argentina, com a Bolívia. Ele fez tudo o possível, seguramente, para salvar aquelas vidas, porque era um ser humano que amava a vida, mas, sobretudo, competente. Daqui a pouco, nesta edição do Jornal da Record, outras informações sobre esse trágico acidente e também os preparativos do funeral em Chapecó.